É bom demais empreender, eu gosto demais, eu não sei te explicar, assim, é uma coisa, puta, é a minha vida, assim, de verdade, a maior tesão que eu tenho é de ver se puxar, motivar, construir, ver as pessoas vindo junto vibrar, celebrar e vambora. Sempre gostei muito de desbravar, eu queria trabalhar, de alguma forma queria ter meu dinheiro, queria viajar, queria independência e os dois primeiros anos da GV as aulas eram integrais, então eu não dava para estagiar, eu falei, vou dar um jeito viajando. E aí eu comecei a ligar para a agência de turismo e falei, olha, vocês estão recrutando guia? Eu falei, o que eu conheço? Eu já tinha ido para a Disney umas duas, três vezes, eu falei, não, acho que eu vou ser guia da Disney, vamos ver como é que é, é um começo. E aí eu conheci a turma que cuidava de eventos, viagens de incentivo corporativas de empresa. E aí eu comecei a viajar, eu fiz, eu levantei outro dia umas 30 viagens para fora do Brasil em quatro, até menos do que quatro anos de GV. Foi nesse, enfim, final de faculdade, eu resolvi participar, já estava engajado, eu comecei essas viagens de incentivo, na sequência comecei a conhecer muita gente de agência que trabalhava com o evento, me encantei, foi com isso que eu quero trabalhar. Comecei a trabalhar, fazer meu TCC em cima da abertura de uma empresa de eventos e mergulhei e falei, vou participar da comissão de formatura. E a gente foi sala em sala e falou, gente, é o seguinte, vamos fazer um negócio excepcional, vai ser do cacete essa festa, mas a gente não vai contratar empresa nenhuma, vamos fazer a gente. E vamos recolher, abrir uma conta em banco do estatuto da comissão e a gente fez a festa e foi um baita de um sucesso e a gente não tinha ideia da demanda que a gente teria de outras comissões, seja da própria GV ou seja de outras faculdades, que queriam uma festa igual, assim, completamente inusitada, de fato, ninguém tinha feito algo similar. Estava na sala de aula, sentada, enfim, para começar uma aula, eu cutuquei o ombro dele por trás e ele olhou e falou, fala, Bucupi, falei, o Balma, é verdade que você está querendo trabalhar com eventos? Ele falou, é, estou pensando, estou querendo sim. Puta, então vamos montar uma empresa juntos, que eu já estou trabalhando, o TCC vai ser isso, vamos ser sócio? Ah, beleza, vamos, então vamos, foi simples assim nessa pergunta que a história começou. E a gente falou, opa, tem uma baita de uma demanda aí reprimida, vamos acelerar por aí. O Balma falou, deixa que eu corro, vou atender essas festas de formatura, vou começar a conversar e tal e eu comecei a correr com o lado... A ideia era justamente corporativo e a gente é muito complementar, assim, as coisas que eu gosto de fazer, ele não gosta de fazer e vice-versa e é 100% isso. E funciona, assim, demais, porque eu acho que a gente sempre teve um respeito e uma confiança muito grande um pelo outro. Mas a gente, desde cara, falou, olha, a gente se mantém, você conseguiria ficar um ano sem receber nada? Sim, e você também sim, morávamos com os dois, tinha oportunidade de morar com os pais, enfim, não tinha nenhum gasto, nenhum casado, filho, nada disso. E aí a gente falou, ok, então vamos fazer dessa forma e tudo, absolutamente tudo que a gente conseguia gerar de negócio, a gente colocava no negócio reinvestindo e revestindo. Eu acho que quando a gente passou, vamos dizer assim, a arrebentação, aquele começo que você vai, vai, passa a arrebentação, toma um caldo, levanta, vai de novo e tal, e você já consegue enxergar o oceano e as oportunidades que tem pela frente, hoje o sonho grande, de fato, é a gente conquistar, marcar a vida do jovem brasileiro, que é o nosso propósito, a nossa causa. O que é bacana, o que a gente já fez até hoje, é justamente ter um cliente nosso, que quando o cara olha a B2, você fala, caramba, vocês fizeram minha festa, ou tive um evento que eu participei, como foi, foi sensacional e que você vê, assim, a pessoa até te quebra, acho que vale mais do que qualquer, enfim, não é nem um elogio, você percebe como foi uma coisa importante mesmo esse contato que ele teve conosco. Marcar é muito importante, acho que é um, é um, é de fato, é criar um, não é nem de criar um vínculo, mas é de proporcionar uma alegria, um momento, uma conquista, participar junto de conquistas, de momentos importantes. A gente tem uma preocupação muito grande com as pessoas, pensou muito, mas você sempre aprende, acho que o grande desafio nosso é, é time, é formar as pessoas, estamos com muita gente há anos trabalhando conosco, temos orgulho aí de, de ter ganhado, ganho aí chancelas de Great Place to Work, segunda melhor agência para se trabalhar, quadragérmica, segunda da América Latina, empresa geral, não era nem só na categoria de agência de, de, até 550, 500 funcionários, então, a gente vem mostrando que a gente, sim, faz um trabalho legal, mas aprendemos todo dia, todo santo dia. Acho que não tem que ter medo de errar, não. E eu acho que esses 10 anos me fizeram refletir muito dos, de tudo que a gente conquistou, assim, de tudo que a gente passou, de altos e baixos, de aprendizado, de pessoas que tiveram a nossa história, de clientes, de, de gente que de fato, quando a gente começou lá atrás e não tinha absolutamente nada para levar, nada, como esses caras que eu dei exemplo, que falavam, poxa, você tem que ter, não tem nem barba, não é um bom sentido, você tem que ter um, um fiozinho de cabelo branco vai ser bom, que eu escutei algumas vezes, é, compravam o brilho no olho, o tesão, a vontade, fala, puta, vou fazer, vou construir, deixa eu entregar esse evento para você, sei como fazer diferente, e essas pessoas vieram todas de novo na minha cabeça, então, acho que foi, foi um, um marco de, 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 de novo, me trazer uma, para mim, né, eu, Ricardo, pessoa, assim, um baita de um estímulo, de uma motivação, de falar, caceta, olha aqui que a gente construiu, olha o que a gente fez, olha quanta porrada a gente tomou. Eu comecei a ter uns flashbacks absurdos de, de começo, de história, de aprendizados, de acerto, de erros, de pessoas importantes, e foi muito legal, porque acho que a gente fica muitas vezes sempre olhando para frente, para frente, para onde vai, o que tem que fazer, qual que é o desafio de hoje, qual é o desafio de amanhã e tal, e eu sempre fui muito um cara, vamos lá, não vamos, assim, deu porrada, caiu, levantou e continua, sem muito me deixar sentir um pouco esse, essa emoção, o que que rolou, como que bateu isso em mim, eu não acho que de empreendedor é só aquele cara, aquela, enfim, pessoa que montou o seu negócio, acho que empreender vai muito além disso, é aquelas pessoas que, pô, estão, estão propensas a tomar risco, a tentar, levantar, não tem medo de falhar, de construir, de querer fazer uma coisa melhor, é, eu acho que empreender é isso, é você saber que, seja construindo um negócio, dentro da tua família, ou dentro de uma empresa que, claro, tem que te dar essa oportunidade de, 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 de propor coisas, de inovar, mas que te permita voar, enfim, que você não, não, você não fica naquela coisa de zona de conforto, quando você começa a ver que tá caindo, fala, pô, como é que eu vou fazer para o meu estômago começar a revirar de novo e, 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 propor, e vir mais um novo desafio, então, eu ode mais, assim, acho que, curto muito e, e, se pudesse deixar um recado, acho que vale a pena empreender sempre, e de verdade, não precisa ter um negócio para você empreender, você pode empreender no dia a dia, na tua vida, é, é, sabendo que 100% dela, é, é, o sucesso, ou insucesso, seja lá como for caminhar, tá nas tuas mãos, a Red é tua. E aí E aí E aí E aí E aí E aí